Aline, qual o programa pra elaborar um rótulo designer e tudo? Você sabe indicar um? Eu não faço designer, tá, gente? Eu não trabalho com arte, eu sou péssima nisso. Mas tem gente que faz no Canva, e Canva tem a versão gratuita. Dá pra fazer? Se você tem esse tino pra arte, se você gosta, se você quer entregar com a arte também, dá pra começar no Canva. Aí, lógico, você pode evoluir pro Photoshop, pro Illustrator, pro Corel Draw, tem vários, mas dá pra começar no Canva, gratuito. Isso também não é desculpa. Agora, pra eu que não faço arte, o que eu faço? Eu escrevo os meus relatórios no Word, e aí eu salvo em PDF. Agora, que recentemente, foi ano passado, gente, que eu fiz uma identidade visual pra minha empresa de consultoria, então agora eu escrevo no Word, e depois eu colo isso no Canva, porque a minha identidade visual tá lá. Mas o importante é sempre salvar em PDF, tá, gente? Não me manda um relatório em Word, pelo amor de Deus. Faz no Word, salva em PDF. Qualquer um pode fazer isso. Tem gente que entrega em forma de tabela, então faz uma tabela no Excel, vai colocando ali as informações. Tem gente que entrega o checklist do Vida de Rotulagem pro cliente, aí faz algumas considerações. Quando o cliente já tem a arte e ele me manda em PDF, eu abro ali no próprio programa de abrir PDF, Adobe, eu acho que chama Adobe Reader, eu acho que é isso. Tem uma parte de comentários, então eu consigo colocar umas bandeirinhas na própria arte do cliente e fazer os comentários. Então, sei lá, ele escreveu sem glúten, aí eu vou lá, coloco uma bandeirinha e escrevo. Alterar para não conter glúten. A tabela nutricional dele tá fora de ordem, aí eu vou lá, coloco uma bandeirinha e falo. Alterar para a ordem tal, 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 tal. Precisa de basicamente as coisas que já tem no seu computador pra você fazer isso. E arte dá pra fazer no Canva.